A Comissão de Saúde realizou uma audiência pública para tratar de questões relacionadas aos segurados do INSS em Santa Catarina. Participaram da reunião representantes de diversas entidades. Um dos assuntos debatidos trata do atendimento presencial nas agências do Instituto. Muitos contribuintes acabam desistindo do benefício por conta das dificuldades de acesso ao canal digital. Atravessadores estão agindo, cobrando para ajudar quem tem impedimentos com a tecnologia. O INSS digital contribui para a exclusão de grande parte da população dos seus direitos previdenciários e assistenciais, principalmente aqueles que não têm acesso à internet, que não têm o smartphone, que não têm nem a condição ou não têm o conhecimento necessário. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar apresentou dados importantes de pesquisa realizada quanto ao atendimento no Estado. Para o suporte online, onde o segurado realiza todo o trâmite pela internet, 83,4% dos pesquisados avaliou o serviço como regular ou péssimo. Além disso, o acesso à internet no campo tem sido um grande obstáculo. Os agricultores precisam, muitas vezes, desembolsar altos valores na instalação e, quando conseguem, muitas vezes, não garantem a qualidade necessária para utilizar certos aplicativos. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, manifestou preocupação em relação ao sucateamento e a falta de concursos para a contratação de pessoal. Estima-se um déficit de 21 mil servidores no país. O atendimento virtual, como dito, não supre. Não supre porque ele afasta a significativa da parcela da população que não domina as tecnologias digitais, deixando essa parcela da população à margem ou, às vezes, até, como dito, à mercê de oportunistas e aproveitadores. Quando ele cai num atravessador, este segurado, em regra, não é bem atendido. Não só bem atendido na qualidade, às vezes, é atendido com um grande sorriso no rosto, mas, tecnicamente, um atravessador nunca atende bem. Ele precisa ser atendido por um especialista. Ele tem que ser um advogado especialista. Porque, se um advogado atender ele e errar no processo dele, ele pode reclamar na OAB. Quando um atravessador atende ele, ele não tem onde reclamar. Nós temos, hoje, uma nova categoria de excluídos, que é o excluído digital. E, assim como o judiciário tem que se preocupar com o excluído digital, o INSS também tem que se preocupar com esse excluído digital. Toda essa complexidade, infelizmente, tem levado, já foi falado aqui, as pessoas a não buscarem seus direitos, a buscarem atravessadores ou a excessiva judicialização. A coordenadora do Fórum Parlamentar catarinense, deputada Angela Amin, também participou da audiência. Ela pediu a elaboração de um documento para que sejam apresentadas estas reivindicações em Brasília. Não adianta nós termos uma série de tecnologias à disposição do cidadão, principalmente no atendimento ao público, nos serviços públicos, se nós não tivermos o cidadão preparado para utilizá-lo. O que foi colocado nessa audiência, se o senhor pudesse pedir para organizar essas dificuldades, eu já vou antecipar o pedido de audiência para o Fórum, e o senhor se compromete a me mandar esses subsídios bem claros, para que nós possamos defender o atendimento ao cidadão. O vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Vicente Caro Preso, enalteceu o trabalho dos servidores do INSS. As pessoas que estão trabalhando ali são verdadeiros heróis, mas algo, isso não isenta de nenhuma culpa o governo federal por assumir uma atitude proativa, facilitando e, ou pelo menos, resolvendo, dando a cabo as perícias. A entrega de documentos de forma virtual é um grande empecilho. Em muitos casos, o usuário não consegue sequer fazer um agendamento online. O INSS disponibilizar tutoriais, explicar com imagem e som como funciona esse ambiente, pode facilitar para várias pessoas o acesso pelo meio virtual, que é o caminho futuro para o atendimento, sem prejuízo de sempre deixar as portas da agência abertas para aqueles que têm a dificuldade com o ambiente virtual. Benefícios relacionados ao auxílio-doença na área rural vêm prejudicando os trabalhadores. A análise do direito para a seguridade especial, ela parte de documentos, que dependem de interpretações do segurado e do servidor que vai estar lá analisando isso. E quando, diferentemente da área urbana, que tem contribuições, tem outras formas que podem estar sendo essa comprovação, hoje, quando o segurado consegue essa perícia presencial, que depende até as 21 horas do resultado do médico perito, e que, de fato, não deveria esse benefício ser indeferido antes de cair para uma exigência dos documentos que comprovam a sua condição de seguridade especial, não é isso que está acontecendo. normalmente já interfere diretamente por falta de qualidade de seguridade especial, visto que não teve nem oportunidade de entregar essa documentação. O presidente da comissão, deputado Neudir Sareta, destacou a importância do encontro e fez os encaminhamentos da audiência que deverão ser enviados aos órgãos responsáveis. Melhor estrutura interna, a questão do data prev, da internet, da intranet, dessa comunicação, desse fluxo, dessa rede de atendimento. A questão do concurso público, mais servidores, mais abertura de concurso público para ter mais servidores, não adianta pedir agilidade de deixar esses pouquíssimos servidores que estão lá, não tem mais o que sugar desses, tem mais concurso público. A questão da reabertura de agências com atendimento presencial, a não, ao fórum, especialmente ao fórum parlamentar catarinense, a não aprovação ao substitutivo do PL 3914, aquela questão das perícias aí, que é muito lesiva ao segurado, colhendo o acesso à justiça. Não dá para continuar com esse discurso de desmonte do Estado, do Estado brasileiro, das nossas instituições, esse discurso de que tem servidor de sobra, não tem, se tiver em algum outro lugar, mas não é no INSS, precisa mais gente, precisa concurso público, nós estamos falando aqui de gente que necessita ter os seus encaminhamentos para ter a sua subsistência garantida.